Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre RappiCard aumentando o limite dos cartões de crédito mais uma vez Eu estava durante uma live, fazendo a live, onde apareceu uma mensagem Temos limite para você E aí eu fui lá, cliquei ao vivo e mostrei para a galera da live naquele momento É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Bem gente, eu estava na live quando chegou a mensagem do Rappi para mim Com a informação que eu teria um limite pré-aprovado Fui seguindo as informações no meu WhatsApp Chegou ontem, uma mensagem, temos boa notícia Seu RappiCard tem um novo limite, top Analisamos seu perfil de compra e disponibilizamos um aumento no limite do seu RappiCard Aí pôs o gifzinho Quer saber como aceitar seu novo limite? Aí eu pus, claro que sim, clica aqui Cliquei, aí apareceu esse link e eu fui transferido para o Rappi Deixa eu mostrar para vocês aqui É um cartão bandeira Visa Gold, não tem anuidade A pontuação dele é 1% de cashback em todas as suas compras 3% de cashback para você usar dentro do aplicativo do Rappi Ele te dá acesso grátis na sala VIP Urban Sala VIP Urban Lounge, no aeroporto de Guarulho Terminal 2 Então você tem acesso à sala VIP grátis com esse cartão Só apresentar o cartão na entrada 1% de cashback em todas as suas compras que fizer com esse cartão E 3% de cashback comprando no aplicativo do Rappi E lembrando que é 100% grátis o cartão E tem todos os benefícios que o Visa Gold tem Conforme eu vou mostrar para vocês na tela do vídeo E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos A curtirem nossos vídeos Não pode deixar aquele like se você quiser também Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda Sou Black Card Luxo Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp Onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações No nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo Já os membros tem e-mail exclusivos para falar comigo também Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros Além de notícias e informações importantes Que só os membros tem também Garantia estendida original Serviço de assistência em viagem Proteção de compra, proteção de preço Saque emergencial e cartão emergencial Esses são alguns dos benefícios que o Visa Gold do Rappi tem Além de sala VIP grátis urban No terminal 2 de Guarulhos 1% de cashback E 100 anuidade 3% de cashback usando o aplicativo 4% de political Neighbrem E 12 per47 Tchau, tchau 64 por Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Gente, é um cartão internacional grátis. O limite quando está sendo aprovado a galera é R$ 300, R$ 500, R$ 50, R$ 100, R$ 600. Você trabalhando o cartão, movimentando ele, tem aumento de limite. Nós temos vários colegas aqui que tinham R$ 5.000, foi para R$ 8.000, foi para R$ 9.000, foi para R$ 10.000. Então o limite é um limite bom para as pessoas que vêm usando o cartão. Então quem não usa o cartão e quer aumento de limite para quê? Tem que usar o cartão. Usar o cartão, movimentar a conta para que eles reconheçam. Eu sou prova viva disso. Estou usando o cartão, estão me dando limite. Demorou? Demorou, mas apareceu. Eu não fiquei pedindo limite. Apareceu do nada. Quem estava na live viu o que aconteceu, ao vivo. Então é bem importante vocês que querem aumentar o limite no cartão do RAPI trabalhar a conta do RAPI. E se você não tem conta no RAPI e quiser ter uma conta, é só pedir aqui o cartão através desse link para vocês aqui no nosso canal cartões de crédito. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o abraço, então. Jaqueline Miranda, um grande abraço. Júlio Santos, um grande abraço. Fernando Begali, um grande abraço. Edivaldo Barbosa, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.